Neste tutorial, iremos mostrar-lhe como utilizar as funcionalidades do seu comando LoL TV. Estas são as teclas principais, como Ligar-Desligar, Início, OK e Menu. As setas e a tecla Voltar são as teclas de navegação. As teclas de som permitem aumentar, diminuir ou desativar o áudio. O ponteiro é uma alternativa às setas e pode ser utilizado para navegar no ecrã da Netflix. Na parte de trás do seu comando, está um teclado para poder procurar os seus programas favoritos mais facilmente. Tchau, tchau.